Um caminhoneiro de 53 anos morreu e um passageiro ficou gravemente ferido após um acidente ontem à noite na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Segundo a polícia rodoviária, por motivos a serem esclarecidos ainda, dois caminhões bateram de frente. Um dos motoristas, que era de Tupi Paulista, ficou preso nas ferragens e morreu no local. O passageiro de 45 anos ficou gravemente ferido. Já o motorista do outro caminhão teve apenas ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital de Teodoro Sampaio. Os dois caminhões estavam sem carga. A perícia deve apontar aí as causas do acidente.